Sempre precisei de um pouco de atenção Acho que não sei quem sou Só sei do que não gosto E nesses dias tão estranhos Fica a poeira se escondendo pelos cantos Esse é o nosso mundo O que é demais nunca é o bastante E a primeira vez é sempre a última chance Ninguém vê onde chegamos Os assassinos estão livres Nós não estamos Vamos sair Nós não temos mais dinheiro Os meus amigos todos estão Procurando emprego Voltamos a viver Há dez anos atrás E a cada hora que passa Envelhecemos dez semanas Vamos lá Tudo bem Eu só quero me divertir Esquecer Dessa noite Que é um lugar legal pra ir Já entregamos o alvo E a artilharia Comparamos nossas vidas Comparamos nossas vidas Esperamos que um dia Nossas vidas possam se encontrar Quando me vi Tentando te ver Comigo apenas e com o mundo Você me veio como um sonho bom E me assustei Não sou perfeito Eu não esqueço A riqueza que nós temos Ninguém consegue perceber E de pensar nisso tudo Eu, homem feito Tive medo E não consegui dormir Vamos sair Mas estamos sem dinheiro Os meus amigos todos estão Procurando emprego Voltamos a viver Há dez anos atrás E a cada hora que passa Envelhecemos dez semanas Vamos lá Tudo bem Eu só quero me divertir Esquecer Dessa noite Ter um lugar legal pra ir Já entregamos o alvo E a artilharia Comparamos nossas vidas E mesmo assim Não tenho penalti E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto